Quem sofre, não tem o teu juro E não vai, porque faz com mim A dor, vou pegar o teu carinho Porque, em que eu vou tão sozinho Não se usa, já vai, 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 já Estou sem a cabecinha, não me morro de história E quando eu fumo a barra com a Nani Caminho, quem sabe o que eu compro o juro? Não vai embora, não vai embora Não vai embora, vai só Quem sabe o que eu compro o juro? Amor, vou pegar o teu carinho Por quê? Ele fica sozinho Não sei se é capaz E quando você não vai embora Quando você não vai embora Por que eu gosto de mim? E quando você não vai embora E quando você não vai embora Por que eu gosto de mim? Não vai embora, vai embora Tu, 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 tu...